Música 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 É grande a majestade É grande o poder O Deus que se fez homem Para a vida Escavar O Deus que se torna A terra não posso Entender Não posso, não posso Entender Para morrer Em meu lugar A ordem O universo E preste Perfeição Para a natureza Declaram A grandeza E poder Do Criador Eu me curto Antes do trono E transformo Em beleza E confesso Ao reino Seis De seu reino De amor De amor De amor Samba Samba Santo é o Senhor Descante o poderoso Digno de louvor Digno de louvor Toda a eternidade louvaremos Sem cessar Toda a eternidade louvaremos Sem cessar Capaz de amor eterno Toda a eternidade louvaremos Santo é o Senhor Santo é o Senhor Amém 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 Amém